Hoje Você está longe Mas vive em mim Lembranças de anos de amor E a saudade que ficou Prova o que fez em mim Deixando aquela marca de amor Dentro de mim Hoje Você está longe Mas vive em mim Lembranças de anos de amor E a saudade que ficou Prova o que fez em mim Deixando aquela marca de amor Dentro de mim Tudo que construímos juntos Prova o mais lindo sabor de amar Prova que vale a pena esperar Amar pra valer É o que eu mais quero com você Realizar nossos sonhos Realizar nossos sonhos Ter filhos viajar Sorrir e ficar velhinho Selando o gosto Por se doar Amar pra valer Tudo que construímos juntos Prova o mais lindo sabor de amor Prova o mais lindo sabor de amar Prova que vale a pena esperar Amar Amar pra valer É o que eu mais quero com você É o que eu mais quero com você Realizar nossos sonhos Ter filhos Ter filhos viajar Ter filhos viajar Sorrir e ficar velhinho Selando o gosto Por se doar Amar pra valer É o que eu mais quero com você Realizar nossos sonhos Ter filhos viajar Ter filhos viajar Sorrir e ficar velhinho Selando o gosto Por se doar Pra te amar Hoje Você está longe Mais divi Mais divi Me Mais divi Mais divi Tchau Amém.